Bom dia, Lucas Medeiros! Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade! Aqui, Gênerson Alves, com mais um Rimas em Cordel, dentro do Café Forró em Política. E nós vamos falar sobre a nossa querida Cabarou. Uma verdade, eu garanto, sem precisar de ensaio. Dia 18 de maio, para mim é quase santo. É um dia de encanto que ornamenta o calendário, que reflete o ideário de uma glória inconteste, a princesa do agreste comemorar o aniversário. Se a data é somente um dia, a verdade se relata. Não é somente uma data que dura a nossa alegria. Permeia esta poesia por toda a eternidade que os teus filhos de verdade refletem com santos brilhos orgulho de serem filhos de uma tão nobre cidade. Terra na qual luz incide e brilha até os confins igual a Álvaro Lins, austragésilo de Ataíde. José Condé que reside na mansão da inspiração e por aqui tem tradição de etéreas emoções traduzidas nas canções do nosso amado azulão. Caruaru de ideais de um povo consagrado que já cresceu no passado mas vai crescer muito mais tu tens brilhos liriais tem luzes de criptônio tem o fulgor do neônio tem sempre um talento novo tens a glória do teu povo o teu maior patrimônio esse povo lutador que tem uma essência rara por isso que se declara que é povo trabalhador é tão empreendedor que tanto brilho conduz história que se reluz e que faz uma nova história para honrar a trajetória de Zé Rodrigo e Jesus. Terra que tem poesias de autores que tem encantos igual a Cacilda Santos e nosso amar Matias é terra de cantorias de cordel, repente e trova um nome só já comprova desta arte mais de um terço Caruaru do ex-berço de Ivanilo do Vila Nova Caruaru tens clarão tens o nome de princesa é sinônimo de grandeza e retrato de tradição fazes o melhor São João cobrindo todo o Nordeste com uma roupa que o veste e ornamenta este capítulo tu és a dona do título de capital do Agreste tu és a dona do título de capital do Agreste e é nesse sentimento de felicidade nesse sentimento de alegria de comemorações pelos 166 anos da nossa querida Caruaru que a gente se despede de café, foró e política volta na semana que vem um abraço um cheiro no caroço dos olhos oi